A nossa pedição de parte da nossa facção para ministrar por bem que todos os stakeholders da equipe, da cadena judicial e da cadena social possam dar uma explicação ampla e tópica de qual é isso que está importante para evitar que a malha informação lhe propõe para for e assim a gente está presente para dar uma contestação ao caso e a responsabilidade da cadena judicial mas também a forma de operar para a qual trata sucedido por causa de um sinal de prisão e a gente quer que o tópico aqui é o péssensativo e ela causa um impacto na nossa comunidade famílias com o tópico de dolor e não se compreende se há bem um resultado de uma autóquia novo acordo assim e espero que você tenha um pensamento de mais tranquilidade para a família e assim também não tenha um pensamento para atender a primeira pergunta quando você tem o que acontece realmente. Nós desejamos a troca de parte da nossa facção segura de força familiar e nós desejamos um sossego eterno e falecido.